É o Lewton011, o bruxo de Itacoa Tu tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Tá depressivo em casa e não sabe onde encostar Vem pro casarão que os menores vão te ensarrar Baby, baby, casarão que os menor vai te sarrar Pra fora o lance, então a bala Pra fora o lance, então a bala Hoje no casarão eu vou comer, é só safada Pra fora o lance, então a bala Leio tão 011 e vai comer, é só safada Leio tão 011 e vai comer, é só safada Toma bola, toma bola, toma bola Baby, baby, casarão que os menor vai te sarrar Baby, baby, casarão que os menor vai te sarrar Baby, baby, casarão que os menor vai te sarrar